Salve, salve, galerinha! Beleza? Bem-vindo ao Kamikaze Game, eu sou o Marcel. Estamos aí para mais um Melhores Momentos na Guerra entre Nichan Dance e HT Family. Como podem ver, Nichan Dance aqui está fora da leak para o SL, dos Playoffs. Quem garantiu a passagem foi o HT Family com uma vitória de 13 a 12 em cima deles. Então, bora mostrar os ataques para vocês aí. Do lado aqui do Nichan tivemos dois PTs. Esse PT aqui é um PT muito curioso, que acho que já é a segunda vez que eu vejo eles executando, que é com drag infernal. Uma quantidade enorme de drags infernais. Aqui o drop é muito parecido com o ataque de drag elétrico, né? Só que o direcionamento fica um pouco diferente. Já faz o drop da linha, usa o manto do guardião, bem executado. Veneno ali no castelo do clã. E ele vem com feitiços de esqueletos para distrair as defesas, né? Então, ele protegeu os drags infernais. Aí, soltou os esqueletos nos disseminadores. Depois soltou o esqueleto ali também na TI single, lá de perto do centro de vila. O blimp dele aqui não deu muito bom. Acabou desarmando antes, mas ele improvisou muito bem nos gelos. E os balões que estavam no blimp ainda chegaram lá no centro de vila e garantiram. E aí, ele sobe aqui ainda com o poder da rainha, da campeã e um gelo. Foi um ataque, assim, mítico. E se você olha o tempo de ataque dele, é absurdo, né? Foi 1 minuto e 23 o ataque aqui do Nichendense e PT. Acabou com a vila, sumiu a vila. Então, foi um ataque muito, muito rápido. Tá muito forte, realmente. Depende do layout aqui. Logicamente, eu ainda não peguei a manha do que ele analisa para fazer esse ataque. Mas, ó, um drag elétrico, 14 drags infernais, 12 balõezinhos. Aí, ele joga 7 feitiças de esqueletos aí para ir distraindo as defesas. Só tem apenas uma fúria, né? Um ataque top e muito diferente aí. Uma boa ideia para vocês testarem, né? Ataque aqui do Ji. O ataque do Ji foi um ataque de P.E.K.K.A. com super magos. Ó, ele iniciou o direcionamento com o Queen, né? Com uma Queen Walk. Maguinhos e Super Goblin para dar uma direcionada. Ele queria fazer a Queen entrar ali, ó, no compartimento. Será que ela volta? Eu não lembro agora. Não, ela desceu, ó. A Queen desceu. Não sei se a ideia dele era que ela subisse. Ele não tem cabra de muro aqui. Não, a ideia dele era essa mesmo. Não lembrava do ataque, né? Muitos ataques transmitidos, galera, me desculpem. Mas, às vezes, eu não lembro o que ele vai fazer. Tentei me antecipar, mas a Queen, ele não queria que entrasse lá, não. Ele vai pegar com o Blimp, ó. O direcionamento era esse mesmo. Ele usou a Queen porque ela é mais rápida, né? Já direcionou tudo para a lateral aqui. Ó, o Reizão também dropado junto com o Barraca. Junto com o Barraca. Reizão dropado junto com o Bruxas aqui na lateral. Garantiu lá o centro de vila. Direcionou o Pula. Você vê que o Rei limpou a lateral aqui e mantém as tropas lá no... Lá no meio do layout, né? Então, muita força aqui ainda no ataque do G. Vou dar uma aceleradinha. É um ataque um pouco lento porque as pecas são lentas, mas são muito fortes. Tem muita vida e ainda mais que elas estão sendo tancadas pelas curadoras, né? As curadoras estão curando ali. Nem tancadas. Elas estão sendo curadas, né? A Queen permaneceu viva até o final. Não precisou nem gastar, ó. Tem poder da... Acabou usando no final, mas não precisava nem gastar o poder da campeã nem da rainha, né? PTzão do G. Um belo de um ataque, hein? Direcionamento bruto. Se fosse meu ataque ali, tinha rodado tudo pra fora. Bom, e aqui os ataques agora do HT Family. O ataque aqui do número 4 do HT Family foi Queen Walk Hog Miner. Olha lá, iniciou o balãozinho. Aqui foi um blimp padrão, né? Blimp normalzinho, sem fura, sem nada. Com yeti, só pra garantir a TI e a Torre do Mago e chamar o Castelo do Clã. Aqui, essa execução dessa Queen Walk aqui do número 4 foi absurdo, na verdade, né? Vocês vão ver o direcionamento, a aula de direcionamento aqui que ele dá, né? Ele solta a Queen ali, já chama o Castelo do Clã pra cima dela. Aí ele solta o Baby Dragon pra ir direcionando, pra não correr o risco dessa Queen descer pras 3 horas. Ele quer que ela suba anti-horário pras 12. Mas vocês vão ver o que ele quer fazer com ela, né? Ele não quer que ela fique por fora, né? Mas aqui não tem quebra de muro, né? Eu até dei uma bugada quando eu tava narrando esse ataque, porque eu não sabia o que ele queria fazer, eu não tinha identificado que ele tinha um pulo ali, ó, tá vendo? Então ele tem um pulo ali pra utilizar, solta o Reizão pra ir direcionando a Queen dele. Ela pra permanecer naquele compartimento ali, ela entrar, pegar o Guardião e ele usa o pulo, pega a Rainha e pega a TI Muti, ó. O Rei ali já vai pegar a campeã adversária, ele usa o pulo, já usa uma fúria na Queen dele porque tava tomando muito dano. A Rainha fica indecisa em que ela foca, pega o Guardião, ele congela a TI e pega a Queen e aí a Rainha ainda tá lá naquele compartimento. Olha o benefício dessa Queen walk dele aqui, direcionamento monstro. Ele solta uma P.E.K.K.A. junto às 9 horas ali pra direcionar o drop do Rogue Miner pro centro de vila junto com o Mago, ó. Acabaram gastando o poder da Queen lá no meio, pega a Águia também, mais uma besta e aqui ela já podia até morrer, né, essa Queen dele, porque ela levou tanta coisa já não precisava mais dela, né. Ó, leva mais uma besta, duas bestas ele levou. Então, um valor absurdo, drop bem executado pro centro de vila, o manto do Guardião muito bem executado também e aí tem mais uma Cura e um Gelo, poder da campeã. E é isso, galera. Aqui é só esperar o abraço, ó. Muita tropa ainda. Usou, acabou usando a Queen na, aliás, acabou usando a Cura na Queen lá. PTzão. Então, esse foi o primeiro PT aqui do HT Family. Segundo, do Jin Mu. O ataque do Jin Mu aqui foi um ataque também de P.E.K.K.A.s com Super Magos. Vamos esperar o início do ataque dele aqui. Ó, iniciou com o Arden Walk lá às 9. Diferentão, né, um Arden Walk diferente pra uma TI single, né. Marqueirinha pra dar uma ajudada ali na oficina. E aí ele solta balão, ó. Solta um balãozinho. Já teve que gastar a Fúria, ele vai ter que congelar também. Acho que o balão era pra dar uma distraída na TI, né. Talvez desarmar a armadilha também. Às vezes eu faço isso de fazer um Arden Walk diferente pra uma TI single, mas eu solto uns 3 balões ali. Que aí, às vezes, eu não preciso nem gastar o gelo. Se eu soltar no time certo, a TI foca nos balões e o Guardião finaliza. Mas beleza, ó. Ele gastou uma Fúria, gastou um gelo e pegou aquele compartimento. Lá nas 12 horas ele fez a quebra de muro e soltou o Rei pra dentro. E direcionou bem a P.E.K.K.A. ali com os super magos usando um pulo, blimpando pro centro de vila. E aí ele já gasta o manto do Guardião pra garantir que o blimp chegue, ó. Protegendo os super magos dele, garante também que o blimp chegue no centro de vila. Usa o veneno em cima do castelo do clã ali, né. Limpou tudo. Ó, centro de vila já caiu tranquilamente. Tranquilamente ele vai soltar a campeã aqui, ó, às 8 horas pra limpar o resto das defesas que restarem. Já que as tropas dele foram lá pras 3, ó. Então aqui tem mais um ataque com muita força aqui pra finalizar. Ele acaba tendo que gastar o poder da Queen dele ali porque a TI single focou nela. Gasto da campeã também aqui. Finaliza praticamente as defesas e aí é só limpeza, né. As arqueirinhas ajudaram ali a derrubar a TI single lá do final e é só limpeza. Então belo de um ataque do Jin Moon aqui, a aulinha de P.E.K.K.A. com super magos. Ah, e temos aqui mais um ataque. Ataque do número 2 do HT Family que foi um Lalum aqui, né. Um Lalum padrão, Queen Walk e Lalum. Sem Suicide Blimp, sem nada. Ele inicia a Queen Walk dele lá em cima. Aqui foi uma Queen Walk bem prolongada, né. Eu achei aqui que ia rodar, mas ele tinha quebras de muros ali planejadas, ó. Fez a primeira quebra de muros, a Queen já entra pra aquele compartimento. Pega a primeira torre do mago, pega a segunda torre do mago, ó. Aí já vai ter acesso a pegar a águia. Pode pegar o rei, é. Pode pegar o rei, ele solta um hog ali também pra atrair o castelo do clã. Porque ele não quer estar tendo muito dano, tomando muito dano na hora que o castelo saísse. Porém, o hog não é suficiente pra tirar tudo, né. Soltou uma caçadora ali pra ajudar a pegar o rei. E ele ainda preservou o veneno, né. Não se antecipou porque não saiu o castelo todo, ele segurou o veneno na mão. Agora deve sair praticamente o castelo todo, ó. Faz mais uma quebra de muro pra dar acesso àquele compartimento da TI. Mas encontra um monte de tesla ali que pode dar uma prejudicada. Aí ele dropa o reizão pra ajudar no direcionamento da Queen. Porque não quer que ela saia, ele quer que ela entre, né. Já solta o reizão, ele pega uma tesla ali. Vai pegar outra também. Congela a TI e sai mais uma parte do castelo do clã. Era um castelo de dano aqui. Muitas arqueiras e dois super servos. Acabam tendo que gastar o manto da Queen dele ali. Garante a TI. E agora os super servos entram no veneno que ele tinha soltado. Usa mais uma fúria na Queen, ó. Como eu disse, uma Queen Walk muito prolongada, mas com efeito. Levou muita coisa. Levou rei adversária. Levou duas torres do mago. Águia, castelo do clã. Rainha adversária. Olha ali, ó. Ali ainda subiu duas bombas pretas. Foi desarmada, ó. Pegou mais um disseminador. E aí ele já faz o drop, assim, meio que safe já, né? Tudo bem que ele tá contra o centro de vila. Tá contra o centro de vila. Mas ele tem um blimp pra garantir o CV. A rainha tá direcionando também lá pro centro de vila. Ele tem uma fúria ainda na mão. Se ele quisesse usar pra Queen permanecer vivo, ele usaria. Aí ele blimpou ali o centro de vila mais próximo. Não conta, porque tinha um dispersor, né? Garantiu o centro de vila com uma fúria. Usou bem o gelo ali no meio. Ele também tinha usado uma invisibilidade naquela TI dispersor que tava contra o centro de vila dele. Contra o drop dele. E PT zoou. Sobeu muita tropa, né? Ficou meio confuso depois ali o... Depois o drop dele. Mas só que ele tava com duas frentes. A Queen Walk de um lado, o blimp também. E o drop dele contra um dispersor. Mas ele tinha invisibilidade. E a intenção dele era usar naquela TI multi junto com o dispersor pra inibir eles, né? De darem dano nas defesas. E foi um PTzão. Então tá aí, galera. Esses foram os 5 PTs dessa guerra... Do HTFamily versus Nishan Dense. Vitória do HTFamily. Espero que vocês tenham gostado aí dos melhores momentos, né? Se você gostou, deixa o likezão. Se inscreve se não é inscrito. Deixa um comentário aí pra falar se você tá curtindo essa série nossa aí de melhores momentos. E até o próximo vídeo aí. Abraço, falou. Fui.